E minha história começou mais ou menos assim, ó Ai, saudade de você Vontade de te ver, eu necessito Você aqui comigo mais Não queira duvidar O amor está no ar, aí eu preciso De todo o teu sorriso mais Saudade de você Vontade de te ver, eu necessito Você aqui comigo mais Não queira duvidar O amor está no ar, aí eu preciso Preciso de cada um de vocês comigo pra sempre Sou um olhar profundo Traz de volta a minha paz O teu sorriso, meu mundo Ficar sem, não sou capaz Sou louco por você Tente entender que se eu respiro é por te amar Você me faz tão bem e faz ir além Você me faz crescer, me faz sonhar Vontade de te ver, eu necessito Você aqui comigo mais Não queira duvidar O amor está no ar, aí eu preciso Saudade de você Vontade de te ver, eu necessito Vontade de te ver, eu necessito Não queira duvidar O amor está no ar, aí eu preciso De novo teu sorriso Sou louco por você Tente entender Que se eu respiro, que se eu respiro é por te amar Você me faz tão bem e faz ir além Você me faz crescer, me faz sonhar Ai, saudade de te ver, eu necessito Vontade de te ver, eu necessito Você aqui comigo mais Não queira duvidar O amor está no ar, aí eu preciso Saudade de você Vontade de te ver, eu necessito Não queira duvidar O amor está no ar, aí eu preciso De novo teu sorriso Ah, 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 ah